O planeta gira, tem rotação e translação. Se agora tem inverno, depois tem verão. Está tudo em trânsito, indo e vindo e subindo e descendo. Aqui tem declínio, tem ascensão e às vezes tem revolução. Tudo muda o tempo todo. Impermanência. Para quem tem tudo e está por cima, impermanência é medo. Para quem não tem nada e está por baixo, impermanência é esperança. A impermanência está em todas as coisas e não está nem aí. Ela não liga para o seu medo de perder. Ela não liga para a sua esperança de ganhar. O medo e a esperança também não são permanentes. Porque o que você sente também muda o tempo todo. Até essa sua dor aí muda. Vai mudar, porque tudo muda. E quando mudar, você vai querer estar vivo para ver. Você vai querer estar vivo para ouvir. Para ouvir o mundo dizer. Viva. Você. Viva. 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 Legenda Adriana Zanotto